O que está acontecendo? Chega do bagunço, vem o aparelho. Pega o colchão do soco, vem. E eu estou vivendo no meio de monstros. O funk que agora eu vou me expressar. Vários MC bom da minha quebrada. Eu sou de Curitiba, Paraná. Sei que está tendo poucas oportunidades no meio para poder estourar. Mas tenho fé no meu grande Jesus, que batalhando nós vai chegar lá. E meu maior sonho nessa vida bagunçada é ver toda a minha família bem. Desejo paz e amor por de sangue, pro meu si é o amigo também. E é de alguns dias que nós tá na luta, correndo atrás do nosso objetivo. Tendo o apoio da molecadinha, de todos os parentes, de vários amigos. Desde menor sempre tive a autoestima de mando umas imacos mano na esquina. Mas o funk nós já vinha ouvindo desde quando eu tava dentro da barriga. Recordar seus que meu coroa falava era que eu já gostava da batida. Ele ligava o rádio na tomada e colocava pra tocar ou toca-fita. Com o decorrer do tempo, várias citas e do tempo da cita agora não chegou. MC Duff, eu me apresento. Eu me apresento, eu sou o DGO. Foi várias fitas que nós já passamos, lembrando das fitas que nós já ouvia. Era música boa de verdade, contando os fatos de periferia. E a visão que eu vou te passar, tenho que contar aqui pra vocês. Ouvia Cidinho, Doca, mascote, Claudinho, bocheche eterno de três. O tempo passa, o mundo gira a vitória, olha onde que nós chegou. Sem sufoco, sempre com um sorriso. MC, dance, MC, DGO. Com o sucesso de um aprendizado que tivemos claro dos nossos pais. Agora é nós que tá na caminhada, vamos mostrar que somos bem capaz. Subindo nos palcos, levando esse funk pra todas quebradas de noite ou de dia. Em busca do progresso e do troco pra deixar bem casa a nossa família. Cuspa no chão, motivação, sem ambição guarda no coração. Em um ditado que nunca se cala, em um ditado que nunca se cala. Em um ditado que nunca se cala. É família em primeiro lugar, meu irmão. É o Cri nos beats. Femicida, femicida, agitou. Femicida, femicida, agitou. Fátis reais. Tu pode anotar. E pode escrever. E essa já foi. Ai! Ficida, femicida, agitou. Ficida, agitou. Ficida, agitou. Ficida, agitou. Ficida, agitou.